Se tem uma coisa que os lutadores do UFC podem se considerar é ecléticos no gosto musical. Na entrada deles para o octógono rola todo tipo de som. Do sertanejo de Michel Telol ao heavy metal do Metallica. Do rap dos racionais MCs ao romantismo do italiano Andrea Bocelli. Dos sertanejos Bruno e Marrone ao DJ holandês Armin Van Buren. A entrada para o octógono é um momento cheio de mística para os lutadores. É a hora deles se concentrarem. A hora de se motivarem ainda mais a poucos minutos do início dos combates. Por isso as músicas são escolhidas a dedo por cada atleta. O estilo preferido é disparado hip hop americano. E os rappers norte-americanos Jay-Z, Kanye West e 50 Cent são os queridinhos de cascas grossas como José Aldo, Rashad Evans, Rampage Jackson e John Jones. No set list dos lutadores brasileiros tem de tudo. Em sua última luta em Belo Horizonte, o gaúcho Fabrício Verdun entrou ao som de Eu Quero Tchum, Eu Quero Tchá. Sucesso atual da dupla João Lucas e Marcelo. O ritmo levou o público ao delírio e embalou a sua vitória sobre Mike Rousseau por nocaut. Outras feras nacionais preferem músicas gringas. É o caso do campeão Anderson Silva. O Aranha não abre mão de entrar ao som de Ant No Sunshine, do rapper DMX. Já Vitor Belfort curte o ritmo instigante da música instrumental de Jorge Quinteiro. O cachorro louco Vanderlei Silva gosta da batida eletrizante da música Sunstorm, do DJ da Hood. Vindo de vitória no UFC 148 em Las Vegas, o pernambucano Rafaelo Trator é um dos poucos lutadores do UFC que sobe ao octógono embalado ao som do reggae. Toda vez que você vai lutar, é importante o atleta escolher um amor busco, uma música que faça você entrar no clima da luta. Então, pra mim, o que fez entrar no clima no último UFC 148 foi o Welcome to Jamrock, com Damian Marley. Uma música que me deixa motivado, uma música que eu gosto muito e me dá uma instigação a mais. A música que me deixa muito tempo e me dá uma instigação a mais.